Bom, boa noite a todos. Realmente o objetivo nosso, é claro respeitando muito a Ponte Preta por toda a sua tradição, mas o objetivo nosso era conseguir um resultado positivo hoje. Porém, os 15 minutos iniciais nossos realmente foi muito abaixo. Tem alguns motivos que eu acho que atrapalham um pouco. Tem razão da gente modificar muito a equipe, às vezes por necessidade ou às vezes por estratégia de jogo e até a equipe ir com pouco tempo de treinamento, até a equipe se encontrar, leva um tempo. É claro que a gente não esperava sofrer o gol, mas depois a equipe se achou no final do primeiro tempo, poderíamos já ter saído com o empate. No intervalo ajustamos mais algumas coisas. O Cafu, dentro do planejamento, nosso era jogar 30 minutos no jogo anterior, a gente ia jogar mais 45 e entrou muito bem e como não só com a entrada dele, mas toda a equipe cresceu muito no segundo tempo e a gente criou várias situações de gols. Claro que a Ponte Preta também, até pela sua qualidade, pelo seu potencial, também criou algumas oportunidades, mas de um modo geral, até em razão da gente ter sofrido o gol no início do jogo e a equipe mostrou um poder de superação, de condição de reverter o quadro. A gente sai, assim, chateado por ter empatado, mas ao mesmo tempo satisfeito com a postura da equipe de conseguir buscar um empate e poderia ter conquistado até a vitória. Só mais uma última da minha parte. Você deu um puxão de orelha no vestiário por causa dos primeiros 15 minutos de total desatenção do Botafogo? A gente corrigiu ali. São situações que não acontecem só com o Botafogo. Sistematicamente a gente vê acontecer isso com várias equipes. E essa equipe nossa, que eu falei com eles no intervalo, eles vão acontecendo situações novas que a gente tem que ir corrigindo. A gente conseguiu sanar aquela situação de sempre sofrer gols no início do segundo tempo. Já são dois jogos que a gente conseguiu corrigir isso. E hoje, realmente, a equipe não entrou tão bem, mas é do futebol. Às vezes, de repente, a gente fica se perguntando será que a gente entrou mal ou a Ponte Preta entrou muito bem? Até porque a Ponte Preta, essa equipe da Ponte, é quase que a mesma base que vem jogando toda a competição. A nossa, não. Se a gente buscar a nossa formatação aí, a cada jogo vem mudando. Então, isso leva um tempo para a equipe se achar dentro do jogo. Mas, de um modo geral, a gente, é claro que alertamos os jogadores no intervalo, cobramos. Mas, acima de tudo, fizemos algumas correções ali, de algumas situações que a gente precisava melhorar, principalmente próximo da área ali. A gente estava muito ansioso para querer definir a jogada de qualquer maneira e a gente precisava de ter calma. Como teve o Daniel no lance do gol, achou muito bem a movimentação do Bruno. Bom, né, às vezes as pessoas falam assim, poxa, empate dentro de casa, né? É igual resultado. Mas, pelo futebol apresentado, toda a torcida do Botafogo também saiu satisfeita, porque viu que a equipe produziu, viu que a equipe jogou, a equipe fez por merecer, inclusive, até a vitória, teve chances para isso. E você, mesmo com as dificuldades, você vem conseguindo manter esse padrão de jogo. Já dá para gravar aí no Botafogo? É um dos sérios cotizados, pelo menos a classificação. Bom, a ideia de jogo nossa é isso desde o início. É jogar de uma maneira equilibrada, mas, principalmente nos jogos em casa, propor o jogo, tentar agredir o adversário. E a gente conseguiu isso, tirando os 15 minutos iniciais, o segundo tempo todo, a metade do primeiro tempo para frente também, o Botafogo foi uma equipe que marcou forte e agrediu. É uma equipe que tem uma vocação ofensiva. É claro que se a gente tivesse mais peças do elenco à disposição, no caso do Lele, do Wesley, que são jogadores de frente, a gente teria até mais opção para a gente utilizar do meio para frente. Mas é uma equipe que vai sempre procurar, propor o jogo. É claro que, às vezes, nem sempre isso é possível. Mas o torcedor está satisfeito com a equipe, assim também como a gente está satisfeito com o apoio do torcedor. Está uma sinergia bacana. O torcedor, mesmo com o resultado adverso, incentivou, apoiou, passa essa energia para dentro do campo. E os jogadores, a gente sente eles muito satisfeitos, muito felizes em vestir a camisa do Botafogo. E é claro que a gente vai buscar, sim, essa classificação. É um grupo equilibrado. Amanhã tem o jogo do Red Bull, enquanto o Horizontino também é um jogo difícil. Mas eu acredito que nós temos, nessas cinco últimas rodadas, grandes chances de brigar, sim, por essa classificação. Ainda é cedo, pelo equilíbrio da competição, mas é possível, sim, a gente buscar. Ô, Léo, isso tem tido um desgaste muito grande, né? No sentido de formatar a equipe para cada jogo. Hoje, além da tentativa com o Bruno, né? O Bruno Rocha para ajudar ali como externo, a gente viu que o Dodô também atuou boa parte do jogo, como externo também, pela ponta, e o Danielzinho mais por dentro. Essas tentativas que você faz vêm justamente por causa do BM lotado. Então, hoje, quando acaba o jogo, a primeira pergunta que a gente faz é machucar alguém, né? Porque tem sido essa tônica. Você conta com algum retorno de algum atacante para ajudar nessas próximas rodadas? Porque, repito, esse desgaste de formatação tem sido muito grande, tem funcionado à medida do possível, mas, claro, podia ser melhor. É verdade. Você falou uma coisa que é importante. O Dodô, né? O Dodô é meia, é a camisa 10 clássico ali. Então, ele está sendo um jogador muito sacrificado na nossa equipe, por não ter outro. E vem contribuindo aí da melhor forma possível. É um jogador que vem se entregando mesmo. É um jogador que praticamente só jogou Série A de brasileiro. É um atlético, Chapecoense, Figueirense. Então, é um jogador que é aquele meia clássico. Mas, como nós temos o Daniel, que também é da posição, só que o Dodô tem mais força, né? Para recompor e sair de trás. O Daniel, mais próximo, como foi hoje, ele tem um passe muito bom ali. Então, por isso que eu deixo ele mais próximo do Bruno Moraes. Mas, é claro que se a gente tivesse mais atletas com essa característica que nós temos no elenco retornando, possivelmente a gente passaria a ter dois atletas com essa possibilidade de trabalhar por dentro e mais gente para trabalhar de externo. O Bruno é jovem, tem potencial, vai oscilar como oscilou dentro do jogo, mas era uma estratégia, porque no jogo contra o Ituano a gente não tinha saída de bola. A gente teve muita dificuldade. Então, hoje com o Bruno a gente passou a ter essa opção de contra-ataque. A ideia era iniciar com ele e depois colocar o Cafu, porque o Cafu ainda, hoje, já participou mais. Ainda fisicamente, ainda requer um pouco mais, né? Precisa melhorar um pouquinho mais. E ele vem se dedicando para isso. Agora, vamos ver. Eu acho que contra o São Bento, a gente não... Possivelmente, a gente ainda não tem ninguém à disposição para essa partida, não. Mas, na outra semana, contra a Linense, possivelmente já deve ter alguns atletas retornando do TN. Leandro Kondé, como nos jogos treinos, o Bruno Moraes foi imprescindível nos gols. Foi o artilheiro do Botafogo antes da competição e agora também cinco gols. O segundo artilheiro do Botafogo está com uma diferença enorme dele. Isso preocupa um pouco para você a falta de gol de outros jogadores? O Cafu hoje teve uma grande oportunidade, perdeu ali. E lamenta a vitória nesse gol desperdiçado pelo atacante botafoguense? Não, não. Lamento não. Vamos deixar, vamos correr o Bruno. Enquanto ele estiver marcando, vamos dar moral para ele. É do futebol. Isso aí, como eu falei, nos outros jogos que a gente sofreu muitos gols no início do segundo tempo, a gente alertou, mas a gente sabia que em algum momento ia sanar. E assim, os gols também dos outros jogadores daqui a pouco vai sair. Agora tem que ter o entendimento que os outros atacantes que nós temos estão machucados. Nós temos o Bruninho, que é um garoto jovem, mas nós não temos mais atacante. Então ele tem jogado ali, aproximado dele são meias, né? O caso do Dodô e do Daniel. E agora a gente teve a chegada do Cafu, que é um meio atacante. Mas a gente acredita que daqui a pouco outros jogadores vão fazer. Como o Jamie também já teve a possibilidade. O importante é que o grupo em si, não é que o grupo joga em função do Bruno, mas é um grupo que está aproveitando esse momento bom do Bruno e sempre procurando criar situações de gols para ele. O último gol contra o Ituano foi muito claro. O Jamie, que é um centroavante, tudo que ele queria era aquela bola ali na entrada da área para chutar em gol. No entanto, ele achou um passe perfeito para o Bruno. Então é um grupo muito unido, muito fechado, não tem egoísmo. E estão todos muito felizes com essa produção que o Bruno vem tendo. É claro que em algum momento também, de repente, o gol dele não vai sair. A gente espera que outros jogadores possam aproveitar as oportunidades que foram criadas. Mas eu quis dizer assim, se você lamentava, o gol desperdiçado pelo Cafu ali, a grande oportunidade do Botafogo vencer o jogo. A situação de jogo, é claro que a gente fica sempre na torcida para que o atleta faça o gol. Mas Cafu é canhoto, a bola caiu no pé direito dele, estava com o corpo um pouco desequilibrado. Mas eu tenho certeza, é um jogador no dia a dia, a gente vê aí, tem um poder de finalização muito bom. E eu acredito que se tiver mais uma, duas chances da queda ali, possivelmente ele vai fazer o gol. Bom, Léo, é um empate, né, como a gente colocou aí, mas o time jogando bem. Sem querer também procurar defeitos na sua equipe, até porque a gente confessa que, acho que desde 2014, o Botafogo não apresentava um futebol tão bonito, o futebol da forma como vem jogando, o Botafogo não é time retrancado, o Botafogo que se propõe para o jogo. Mas a gente nota, por exemplo, no jogo de hoje, você criou muitas opções de jogadas pelas laterais do campo, tanto com o telho quanto com o mascarenhas. Mas a efetivação dessas jogadas não vem acontecendo. Esse é um ponto que você acha que tem que ainda... Essa assistência da linha de fundo para dentro da área tem que sair com um pouco mais de qualidade? São estratégias que cada jogo a gente procura criar. Hoje, no nosso entendimento, a gente tinha que trabalhar com ultrapassagens, né, tanto do Taylor quanto do mascarenhas. Só que, assim, um mérito muito grande na partida de hoje da equipe da ponte. A linha de defesa deles, quando está sem a bola, compacta muito dentro da área. Praticamente, eles fecham com os dois laterais e os zagueiros muito altos. Então, a gente teve, sim, a gente criou as situações, mas faltou ser efetivo na jogada. Mas, às vezes, por falta de um capricho maior do seu atleta ou, de repente, uma movimentação melhor. Mas, às vezes, também, como foi na partida de hoje, muito em razão do bom posicionamento da defesa da ponte. Mas a gente conseguiu, também, criar alternativas. A gente teve as jogadas de ultrapassagem pelas laterais. Mas a gente, também, no segundo tempo, como a gente não conseguiu fazer isso tão bem no primeiro tempo, a gente aproximou o Dodô, o Daniel e o Cafu, do Bruno Moraes. E a gente passou a criar uma série de situações por dentro, né? Onde a equipe, se a gente conseguir alternar dentro da partida essas situações, a própria infiltração, também, dos volantes foi uma outra situação que a gente procurou criar também. Por isso que, hoje, a gente trabalhou com dois volantes mais lado a lado, por causa do Jones e do Valfrido, para que a gente, também, não tivesse só a saída do Jones. Hoje, o Jones ficou um pouquinho mais preso e o Valfrido infiltrando. Mas, é claro, que a gente vai sempre aproveitar os treinamentos para tentar potencializar e melhorar todos os aspectos de movimentação ofensiva. Só para finalizar, Condé, o Cafu, mesmo fora de forma, a questão física e tal, é um jogador que tem ajudado bastante o Botafogo. A origem do gol contra o Ituano nasceu dele, numa jogada que ele achou o Valfrido no meio, Valfrido, Jamie, enfim. E, hoje, de novo, a origem da jogada que nasceu o gol foi com ele e com o Danielzinho, trocando o passe e a enfiada perfeita do Danielzinho. É um jogador que tem sido muito importante, né? Para você, principalmente, no segundo tempo. E a gente nota que ele é canhoto e entra sempre do lado direito. Então, o gol hoje, que eu acho que até não perdeu, mas o gol que ele poderia ter feito, se é na perna canhota, ele faz, se ele está jogando do outro lado, enfim. Ele joga na direita por opção de análise do adversário ou porque ele se sente mais à vontade de jogar ali pela direita? É, o Cafu, ele foi formado na base do Flamengo, sempre jogando com o pé trocado ali com o Zé Ricardo, que hoje é o treinador do Vasco. Então, a carreira dele toda sempre jogou, sempre gostou mais de atuar daquele lado. O ano passado, ele fez, sim, alguns jogos pelo Ceará, atuando pelo lado esquerdo, mas é onde ele se sente melhor. Se a gente pegasse hoje um dos ícones do futebol mundial, que é o Messi, a gente sabe que ele gosta de trabalhar, não estou comparando o Cafu com o Messi, ele gosta de trabalhar invertido ali para sair com aquela bola diagonal, que aí ele tem a facilidade, tanto do chute, quanto de usar o pivô do centroavante. É claro que em alguns momentos também, talvez a gente possa aproveitá-lo pelo lado esquerdo, mas hoje, principalmente, a ideia era trabalhar com ele nas costas dos volantes, da ponte, trabalhar entre as linhas ali, e abrir o espaço para a passagem do Lucas Taylor e da infiltração do Valfrido. A gente conseguiu, em alguns momentos, fazer isso bem. Mas eu acredito que o Cafu vai ser bastante importante, como já nessas duas partidas já se mostrou, vai ser um jogador que vai ser bastante importante para a gente dentro da competição. e em alguns momentos pode ser que eu venha utilizá-lo exercendo outras funções, talvez até como extremo pelo lado esquerdo.